I can fly drone, Brasil! Aí, gente! Alcema CG-035 voando como um passarinho. Uma pluma no ar! Gente, descobri esse programa que faz ele voar super estabilizado. O grande problema dele é o giroscópio. Ele não tem como calibrar com o controle o giroscópio e ele não calibra automaticamente. Algum erro de programa e alguém me soltou esse programa na internet. Vamos mostrar pra vocês agora. Valeu, gente! Aí, pessoal! Encontrei o jeito de calibrar o giroscópio do Alcema CG-035. Gente! Encontrei um site com um software em chinês. Eu já estava desistindo dele, tá? Eu já não queria fazer mais. Já, adeus! E eu falei, bom, já que eu perdi ele, já que não vou direito, os troços não funcionam. Ok, gente! Olha aqui, ó! Encontrei esse site, que é o dronemaniac.com. Ah, então, eu entrei aqui, vários reviews, eu procurei em vários lugares. Isso aqui saiu em inglês. Vi uns comentários em francês. Uma zona. Bom, no final das contas, Esse programa é Alcema, é under, linha de baixo, né? Vast, outra linha, GCS, ou GCS5, sei lá, GCS, não importa. Ele aqui te faz um link pra um outro, uma outra página. Que é onde diz que está disponível o software. Então, eu falei, gente, olha, já que eu perdi, pra não perder... Perder pouquinho, ou perder muito, tá perdido, então vamos lá. Entrei nessa página aqui, a página estranha, falei, olha, pode... Ó, gente, só pra avisar vocês, eu não quero entrar no risco, no merda da questão. O que vocês estão baixando no computador de vocês aí, é bom verificar com o antivírus, ter certeza de que não está contaminado o caminho que foi feito. Eu não tive problema. Então, baixei aqui o arquivo. Então, vocês vão ver aqui, ó, o arquivo baixa. Né, tá aqui, tá baixando. E ele abre. No caso, o meu abre automático, outras pessoas não abrem. E ele vem aqui nessa página, que tá aqui, ó, ela é zipada, né? Deixa eu voltar ela pra aqui, ó. Zipada. Eu já baixei ela uma vez, e acabei de baixar outra vez aqui pra vocês verem. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Eu fecho essa página aqui, abro uma outra página aqui, vamos chamar essa página aqui, nova de teste, tá? Porque eu já tenho ela aqui, ó. Vocês podem ver, eu já criei a pasta ao SEMA CG035. Mas vamos criar essa pasta aqui com o nome de teste. Né, só pra mostrar pra vocês que funciona. Esse aqui é o arquivo que eu quero trazer. Então, eu aperto o botão direito do mouse, arrasto, solto em cima, ele me pergunta o que quer que faz. Eu digo, eu quero que... pra extrair, ou pra anzipar aqui dentro, ou pra explodir ele aqui dentro. Ele confirma o caminho pra mim, se tá certo. Então, tá tudo certo. Vamos lá, vamos tirar. No que ele tira, ele cria o arquivo aqui dentro. A gente fecha a pasta. Tá aqui o arquivo. Vamos abrir essa pasta. Ele tá aqui, numa outra pasta que ele mesmo criou com o nome dele. Tá ótimo. Isso aqui, ó. Já começou o chinês. Eu falei assim, ó, gente, dancei. Então, eu cliquei com o botão direito pra abrir o menu da pasta. Mando escanear com o antivírus. Tenho certeza de que não tem nada aqui. Não foi detectado nada, né? Nenhum arquivo foi encontrado que possa trazer algum dano pro meu computador. Mas como esse arquivo aqui que eu vou executar é um arquivo desconhecido, às vezes, o Windows bloqueia ele. Por alguma razão, ele quer que você confirme que é sua responsabilidade. Novamente, eu tô dizendo, gente, isso é o risco de vocês, vocês podem verificar duas vezes e ter certeza e ter certeza que não tem vírus. Então, quando a gente clica em cima dele, aqui, olha o que o Windows diz. Windows protect your PC. Isso é porque o meu tá em inglês, tá? Então, o Windows tá protegendo o meu arquivo. Então, eu tenho que clicar aqui em mais informações e dizer pra avançar de qualquer jeito. Vamos rodar isso de qualquer jeito. Então, eu fecho já essa janela aqui, porque não me inter... Bom, não deixou. Rodo ele de qualquer jeito. O programa abre... E o programa já encontrou o meu... Device aqui. O meu... Hardware, né? O meu drone aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Conectei ele com a porta. Se eu tirar a porta, ele desaparece e fica desconhecido. Viram, ó? Não tem mais nada aqui. Sumiu. Eu conecto com essa porta aqui, a micro USB. Eu estou com a bateria ligada e eu estou com o controle ligado. Conecto. Ele dá o clique. Eu escutei que o... É... Que o Windows reconheceu ele e ele me dá aqui já o número do meu drone, o número do hardware, ou seja, uma identificação, um número lá dentro, que eu não sei o que quer dizer, e o número do firmware dele. Esse é o que eu tenho. Eu vou aqui, nessa pasta, não mexer nela, tá? Porque aqui mexe no controle dele, né? Ou seja, ele faz várias coisas aqui, como ir pra frente e pra trás, né? A sensibilidade, deslizar pra direita e pra esquerda, rodar pra direita e pra esquerda, né? O horizontal e a altitude. Eu não mexi nenhum desses controles aqui. Não fiz nada. O meu estava assim e eu deixei. Cheguei em frente, porque eu estava curioso, queria saber o que é. Aí eu identifiquei que o meu está marcado, estava certo. Não é esse, mas sim esse aqui. E trazia o círculo azul aqui em volta. Então eu entrei aqui no Fly. Quando eu entrei no FLV, que é Fly, eu não tinha retorno de altitude nenhuma marcada aqui. Tinha um número gigantesco aqui na máxima altitude e um outro número gigantesco aqui no máximo diâmetro. Ou seja, a distância que ele vai em volta de mim. Ou seja, ele faz um círculo em volta da onde está o ponto de decolagem dele. Eu coloquei aqui, então, 300 metros. Eu posso colocar 500 e mando ele salvar. Ou eu posso falar assim, eu quero proteger o meu drone, não quero perder ele de vista. Ok, 200 metros. É o que eu vejo. Altitude máxima. Vamos baixar isso para 75 metros. E deixei ele salvo. Cliquei aqui nesse Write, que quer dizer escrever, e ele não fez nada. Essa voltagem aqui, eu não posso alterar. Que é a voltagem que ele está lendo da minha bateria lá dentro. E essa voltagem aqui é o tal do alarme dele. Eu posso dizer, geralmente 3.6, ele dá o alarme e você tem que aterrissar. E às vezes a bateria está cansada, ela desce muito rápido. Então eu subi um pontinho aqui, botei 3.7, eu posso botar 3.8. Com 3.8, isso aqui, gente, é por célula. Isso aqui é a soma das duas células. Então eu posso botar 3.8, 3.6. Eu sei que 3.6 é o mínimo. A bateria aí já tem que recarregar. 4.2, ela está cheia. Ou seja, aqui em cima, quando está 4.2, vai dar 8.4. Então 3.8, 3.7, é mais do que suficiente. Eu vou deixar 3.8, porque aí já até me dá segurança. Quando ele começa a pitar, eu sei que ainda tem um tempinho. E eu mando escrever de novo. Não sei se ele escreve, se ele transmite, se ele não transmite. Esse programa não me dá nenhuma informação. Aí eu fui aqui no teste. Aí eu falei assim, gente, o que é isso aqui? Mas pela identificação me pareceu que era o controle remoto. Está aqui, olha, direita, não, desculpa, esquerda, direita, para baixo, para cima, para trás, para frente, anti-horário, horário, disse, opa, tem sentido. Vamos mexer aqui no controle. Quando eu mexer no controle, olha lá, ele roda no sentido horário, roda no sentido anti-horário. Está certo. Ele desliza para a direita, ele desliza para a esquerda, ele vai para frente, para trás, para frente, ele está aqui no caso para cima e para baixo, mas isso aqui seria se fosse no modo 1. No modo 2, aqui, é para frente e para trás, e aqui seria, no caso, para cima e para baixo. Então, ele está configurado como se fosse no modo 1. O modo 1, quem usa muito são os asiáticos. Geralmente, o pessoal da Europa, América Central, América do Sul, América do Norte, usam o modo 2. Mas não importa, é só questão de hábito. E ele então, ele escreveu esse programa para o chinês. Mas está funcionando aqui. E aí, eu cliquei aqui em calibrar. Eu falei assim, gente, vou calibrar. Eu disse, tudo bem, vamos clicar no sim, no yes, para calibrar. Quando eu cliquei aqui, ele me disse que eu tinha que posicionar todos eles no centro. Então, tem um ou outro que está vendo, olha aqui gente, ele posiciona, mas, opa, ficou no centro. Esse aqui, está o mais próximo do centro possível. Pronto, quando eu consigo tudo branquinho ou, mais ou menos assim, um pontinho vermelhinho, está centralizado. Porque esse controle é de baixa qualidade, não vai funcionar muito bem se você não calibrar ele. Aí eu dei o ok e ele falou que depois de três segundos, eu posso mexer os controles. Eu disse ok, vou, e aí eu faço os comandos. Para frente, para trás, para dentro, para fora, rodo eles, nas direções, em três segundos, soltei. No que eu soltei, já voltou, ele voltou a funcionar e eu verifiquei, olha, até o final de um lado, quase até o final do outro. Tá bom, para a direita, quase no final, quase no final, ou seja, ele está obedecendo. Esse também, quase no final, chegou ao final, quase ao final, chegou ao final, quase ao final, que está satisfatório. E olha aqui gente, quando mexe um pouquinho, ele fica com uma leitura, quer dizer, o potenciômetro lá dentro não é de alta qualidade. Então, quando você estiver voando, aqui ó, um detalhezinho, ele começa a mexer, ou para a direita, ou para a esquerda, às vezes ele para, né? Então, quando você mexe nesse botão aqui, que está em manual, olha lá, Hoover, Hoover quer dizer, ele fica pairado no ar, fica ali, mantendo altitude, e se você apertar aqui, ele retorna. Então, você tem o normal, nesse aqui, você tem o around, quer dizer, around, quer dizer que ele dá aquela volta, né? A gente vai fazer o teste lá fora, vou mostrar para vocês. Gente, esse bichinho voou muito, muito bem. E espero que continue assim por muito tempo. Aí, eu falei assim, gente, vamos ver o que é o status, que foi onde eu descobri, que a gente pode realmente fazer o, a calibração dele. Então, eu olhei e falei assim, gente, o que é isso? Pitch, roll, yaw. Tudo bem, eu sei o que é pitch, que é o bico para frente, ou para frente, que eu digo, o bico faz assim, ele desce, o pitch muda, né? O roll é isso aqui, e yaw é isso aqui. Quando eu comecei a rodar, eu vi que o yaw rodava, eu falei assim, eu vou deixar o yaw em zero. Está vendo que esse yaw aqui, está menos, tentei deixar ele o mais próximo possível do zero. Quando chegou no zero, eu falei assim, olha, e agora? Eu falei, está no zero, mas ele estava torto, ele estava bem pior do que está aqui agora. Eu cliquei nessa tecla aqui, que eu não sabia o que queria dizer, e me apareceu essa outra. Gente, olha isso aqui. Caramba, agora fregou tudo, né? Ferrou mesmo. Porque está tudo em chinês, não sei o que é, nem sei se é chinês, se é, qual língua, de lá, da Ásia é isso, mas não importa. eu sei que isso aqui é a interpretação dos eixos. E eu falei assim, e agora, gente, aqui eu não vou mexer, porque aqui é para quem realmente sabe o que cada um desses eixos aqui representa, e entende o que você está mexendo em cada um dos eixos. Só pode ser alguma coisa aqui embaixo. E ele estava meio torto, e não estava zerado isso aqui, ó. Eu queria ele zero. Eu falei assim, pô, ele não está estabilizado. Eu quero que ele fique, ó, está vendo? Então eu tive certeza de que a mesa que eu estava usando estava bem plana, bem niveladinha, e aí eu cliquei aqui, falei, vamos ver o que acontece. Ah lá, ele entortou mais. Eu disse, ih, ferrou, vou estragar o drone. Apertei de novo, ele começou a estabilizar, e olha aqui, gente, tudo zero. Aí eu apertei aqui, só vi isso aqui, modificando, mas ele está mantendo zero. Olha, niveladinho, niveladinho. E ele estava bem torto. Então eu falei assim, isso aqui muda alguma coisa que, se alguém souber chinês, gente, alguém, por favor, traduzir essa página para a gente, ia ser realmente um milagre, uma benção. Mas de qualquer forma, eu mudo isso aqui, não me altera nada. O que eu gostei, foi que, olha, deixei ele aqui, niveladinho, ficou perfeito. Aí eu falei assim, aqui deve ser, como tem nos outros, para escrever. Aí eu cliquei, e ele segurou. Eu falei assim, opa, não altera nada, então aqui é para salvar. Você escreve, você salva. Salvou, fechei, ele ficou, olha que beleza, gente, niveladinho, quer dizer, o pitch, roll, e o, quer dizer, para frente, para cima e para baixo, o bico para cima e para baixo, está em zero. Ele, balancear, balanço para a direita, balanço para a esquerda, está em zero. E, rodando, ele não está rodando, está em zero. Ou seja, na verdade, parece que, essa é a posição que ele está apontando, é, teoricamente, seria para o norte ou para o sul. Não me importa, o que me importa é que ele está aqui. E, na minha surpresa, ele me deu aqui a posição do GPS, e me deu o número de satélites que encontrou. Vocês podem ver aqui embaixo, satélite do drone, cheio. Quer dizer, a luz apagou, está ok. Satélite do, ah, o GPS, perdão, o GPS encontrou os satélites do drone, o GPS do controle encontrou o, 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 sinal, o satélite para o controle, eu estou com a bateria cheia, está podendo voar, e a bateria do controle também. Ó, acendeu aqui uma luz agora, de GPS, deu uma baixada, porque eu estou mexendo nele, e ela vai apagar, ele fica nessa coisa de acende e apaga lá. Gente, já apagou, eu botei em uma posição aqui, eu estou dentro de casa, estou cheio de coisa ligada aqui, computador, máquina fotográfica, celular, está cheio de coisa magnética aqui em volta, e eu ainda estou com nove satélites, aí, subiu mais um, desceu, é nove, é dez, é dez, é nove, é onze, está ótimo. Gente, vamos voar, eu vou mostrar isso para vocês, olha, beleza, ele voou uma maravilha, vou fazer um outro teste, essa câmera aqui, o pessoal andou me perguntando dela, uma boa câmera, barata, para usar com os drones, é essa aqui, Dai Ai, i60e, Dai Ai, quer dizer, vosso olho, né, ou seja, é o olho, é o olho da gente lá em cima, eu vou adaptar ela, é o mesmo adaptador, que a gente usa no cima, só que ela não cabe aqui, vocês podem ver, ela ficou grande, eu tive que raspar a beirada, ela entrou um pouco pressionada, e eu tive que fazer um pequeno furo maior, aqui em cima, para ela poder se adaptar, para que eu possa apertar, e dar início de filmagem, a gente liga essa câmera aqui na frente, aperta, e ela funciona, a gente vai fazer o teste com ela, nele, lá fora, porque a câmera dele, eu realmente não gostei, eu posso até levar, fazer o teste com ela, ela é a parafusada, é chatinha, o gimbal que vem nele, detestei, não gostei, realmente não gostei, ok pessoal, I Can Fly Drone Brasil, agora estou contente, estamos aqui, gente, Alcema, Auto Follower, ah, tá bom, é um seguidor automático, de 6G, Essos, o sistema, chinês, nem sei que raio, de interpretação, dá para isso aqui, mas está tudo bem, está uma maravilha, gente, adorei, então se vocês quiserem fazer, claro gente, o risco é por conta de vocês, e vocês fazem aí, o que vocês acharem melhor, claro, todo mundo testar, valeu pessoal, I Can Fly Drone Brasil, fica aqui o nosso review hoje, tchau, Vamos lá.